Nós vamos sortear agora, então, aquela viagem para o Nordeste, para aqueles 2.766 associados que fizeram recadastros ou que se sindicalizaram agora, nesse ano. Nós tivemos 300 e poucos sócios novos, entre janeiro e fevereiro, que estão incluídos nesse sorteio. Então, pedimos aí para o Rinaldo para fazer o sorteio. Ele é um sorteio eletrônico, está certo? Ele é um sorteio eletrônico, da mesma forma que a gente sempre fez por aí, para que seja bastante fácil e objetivo. Lembrando, diretor não está dentro e nem funcionário. Para que não haja dúvida, o que nós queremos é que o associado esteja presente. Diretor, delegado, é tudo igual. Efetuando o sorteio, vamos lá. Matrículas, 107.949. Cleverson Cristian Noga, empresa Arotub. Indústria, indústria incombinante, recadastrado, tipo recadastrado, não é? Se fosse um sócio novo, eu teria sócio novo. É um recadastro. É da região da SIC. Então, está aí o filizado do mês, é o Cleverson Cristiano Noga, da Arotub. Beleza? Então, na próxima reunião nossa, que é dia 29 de março, vamos soltear um novo sorteio, um novo pacote com o meu 10, para um associado que participou. Todos que participaram desse, participaram também lá na frente. Só não participa quem já foi solteado. Quem foi solteado, já ganhou o prêmio dele, já pode pensar em se programar no próximo feriado, para ver onde que ele quer ir. Está certo? E ele terá 30 dias para procurar o sindicato, vir aqui, escolher o pacote e definir. Se até lá, não o fizer, sorteou novamente no mês que vem. Então, vamos lá.